O Vozes da Igreja de hoje está começando e nós vamos conhecer um lugar que conta com o apoio do Santuário Nacional. Este lugar oferece 18 oficinas de formação musical, um projeto lindo que traz as crianças e adolescentes para dentro da música. Nós estamos falando do projeto Pensa. Vamos conhecer. Pensa. 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 Mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também sou. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Meu favorito é... tem dois também, mas eu não toco. Finalmente o que eu gosto é do piano e do violino. Minha mãe e meu pai gostam muito de música. Meu pai só fica naquela viola também. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Ser criança é ter a leveza, a inocência, a diversão e o amor mais puro de todos. As crianças são não só o futuro, mas o presente do nosso país. E é muito gratificante ver que no nosso meio musical nós temos tantos talentos vindos de diversas famílias. Muito obrigado a todos que participaram do nosso querido projeto Pensa, daqui do Santuário Nacional. E eu quero deixar uma dica aí para vocês, para toda criançada que deseja começar a cantar. É muito importante nas nossas comunidades, nós temos pessoas que tomem à frente a iniciativa formar coral na catequese, nos grupos de jovens das nossas comunidades, os adolescentes da infância missionária. Reunir esses grupos para que possam, semanalmente, ou pelo menos uma vez, um domingo por mês, celebrar a fé e a Eucaristia em comunidade, cantando, celebrando com o seu grupo. É importante também esse coordenador da música, ele ter o cuidado, principalmente com as vozes infantis, que está ali trocando de vozes, né? Então nós precisamos ter cuidado com a tecidura, para que a gente não possa também estragar a voz dessas crianças, né? Porque de repente nós podemos machucar as cordas vocais, o que não seria muito legal. Então é preciso a gente correr atrás de formação e nós oferecemos isso aqui no nosso portal A12. Nós temos muitas dicas para você fazer o coral na sua comunidade, dicas para o cuidado com a voz e é este que nós queremos deixar para você. Acesse lá, a12.com barra música e você vai encontrar muito material bom para que você possa aplicar na sua comunidade. O Voz de hoje fica aqui, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!